Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora sobre o filme Super Mario Bros, que fez bastante sucesso lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, parece que está fazendo sucesso também. Adivinha? É a velha fórmula de fazer um cinema para diversão. Uma história simplesinha, mas que remete ao jogo, ao videogame do Super Mario e coisa e tal, sem lacração, sem nada. Olha que coisa, isso faz sucesso. Quem imaginaria isso, não é mesmo? Essa notícia foi sugerida por Peter e Thaís Carlas numa Pop 100, Deadlock e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, Super Mario, todo mundo conhece o personagem do videogame, coisa tão, videogame muito antigo. Eu lembro de jogar Super Mario logo no início, mas o Super Mario surgiu, na verdade, no jogo Donkey Kong. Ele era o bonequinho que subia ali a coisa do Donkey Kong, e depois fizeram um jogo só dele, do Mario e coisa e tal, entrando nos canos, pulando na tartaruguinha e coisa e tal. E bem, adaptação de jogo para o cinema, você tem que realmente ter algumas liberdades ali, porque o jogo é uma coisa mais ativa, uma coisa mais interativa. O filme não tem como ser, tem que ser uma história realmente. Então, uma das críticas que o pessoal está fazendo é que a história é uma história muito simplesinha e coisa e tal, e que estão preocupados porque isso fez sucesso, sendo que a adaptação anterior do Super Mario, já teve um filme Super Mario antes, talvez vocês não se lembrem, ele está reclamando aqui que o filme Super Mario em 1993 não fez tanto sucesso. Aí você fala, por que não fez tanto sucesso o Super Mario em 1993? Porque eles pegaram o personagem que tem realmente uma popularidade astronômica, mas optaram por contar uma história marxista, cyberpunk, anti-repressão policial com contornos de body horror. Ou seja, é o que eu falo, esse é o grande problema de muitos cineastas por aí. O cara quer fazer um negócio que seja uma obra-prima, uma coisa fantástica, enquanto isso é um descasamento com o que o público quer ao ir no cinema, o público quer uma diversão barata, ninguém quer fazer filme pra você pensar muito naquele filme. Ou melhor, não estou dizendo que ninguém quer, tem um público pra isso, né? A questão é que o grosso do público, a maior parte das pessoas que vai no cinema, quer só diversão mesmo. Aí você fica com essa leva de filmes que querem te ensinar alguma coisa, que querem ensinar você que tem que respeitar os LGBTQ+, e não sei o que lá, e cuidar do meio ambiente, não sei o que lá, e aí acaba fracassando essa coisa toda, justamente porque as pessoas não querem isso, elas não querem ser educadas no cinema. Elas querem entrar no cinema pra se divertir, pra ver um filme simplesinho, que passa uma emoção e coisa e tal. E é isso daí, né? Aí o pessoal tá explicando como é que desse caso aqui fez sucesso, e o antigo não fez. Lá nos Estados Unidos fez muito sucesso. Ultrapassou a Frozen 2, né? A Frozen, eu não sei, é lacrante a Frozen? Eu confesso que eu não conheço a Frozen, mas parece que ultrapassou a Frozen 2, que era o grande lançamento do ano, que tem uma história muito mais elaborada, feita pela Disney, aquele negócio todo. Super Mario Bros, né? É uma historinha, ele pegou o videogame ali, fez uma historinha, nada muito pretencioso, e acabou arrecadando mais do que a Frozen 2 lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil parece que arrecadou mais a Frozen do que o Super Mario, mas foi pouca coisa também. Se você considerar que a diferença de custo dos dois é monstruosa, a Frozen ficou muito mais cara pra fazer do que o Super Mario, você vai ver a diferença aí, a grande vantagem disso daí, né? Enfim, e o pessoal continua falando aqui que é um fracasso de crítica. A crítica diz que é horrível, que é um filme raso, que não tem história, que não tem... Caramba, gente, olha só, ninguém quer ir no cinema prestar atenção nessas coisas, quer ir no cinema se divertir, ou melhor, de novo, não tô dizendo que ninguém quer. O grosso do público não quer uma história embasada e coisa e tal. Lógico que tem público que gosta de cinema pra um filme mais denso, um filme mais engajado, isso é direito das pessoas, cada um gosta do que quer. Agora, o grosso do público é isso, né? E eu acho que é por isso que o cinema brasileiro nunca saiu do jardim da infância estatal, né? Sempre tem que ser com o dinheiro do Estado. Porque todo cineasta aqui no Brasil quer fazer um filme cabeça, papo cabeça, que vai ensinar as coisas que o brasileiro vai entender, a revolução marxista e coisa e tal. E, porra, ninguém quer isso, cara. Para com isso, faz um filme pra divertir e pronto, né? Enfim, agora, eu achei que o pessoal aqui da Forbes entendeu o problema certinho nessa história. Ele fala aqui, ó, Super Mario Bros. mostra que críticos de cinema não entendem de jogos, mas, na verdade, não entendem de filmes também. É a inferência dele, né? Porque ele coloca aqui, ó, que quando é série de televisão, olha só, The Last of Us, por exemplo, teve 96% da crítica e 89% da audiência. Ou seja, o pessoal gostou. Tantos críticos quanto audiência gostaram. Aí ele bota vários outros jogos aqui que também é a mesma coisa. Teve o que o crítico achou, a audiência achou também. Aí quando você pega, por exemplo, no cinema, muda. Na televisão já é assim, mas no cinema não é. Olha só, no cinema, o Sonic foi 64% de crítica, 93% da audiência. Sonic 2, 69% de crítica, 96% de audiência. E vários outros aqui. Mortal Kombat, 54% dos críticos, 86% da audiência, né? E aí ele fala que sabe por que tem esse problema. Olha só, uma das críticas. Mario, então, se une à princesa Peach para salvar o seu reino do Bowser, né? Que é a tartaruga e coisa e tal. E ele é uma forma muito monstruosa. É como se fosse uma fusão de Lionel Barrymore com a marionete Madame Wylande Flowers e um T-Rex de pelúcia feito para crianças. Lionel quem? Wyland quem? Pô, o cara com mais de 50... Eu não conheço, confesso para vocês que eu não sei. Isso aí deve ser referência de filmes bem cult, coisa e tal que o cara faz, né? Aí ele fala aqui, né? Eu não queria usar a palavra pretencioso, mas eu não consigo achar outra palavra. Eu não quero dizer mais pretencioso, mas estou com um problema em achar outra palavra, né? É a impressão que me dá isso mesmo. O pessoal do cinema, a impressão que dá é que é um pouco mais pretencioso no final das contas. E esse é o problema, né? É o que leva a esse problema que o pessoal tem aí de ter cada vez menos audiência no cinema porque o pessoal faz cada coisa mais cabeça, papo cabeça, não sei o que lá. E, porra, não, o pessoal quer diversão, galera. Não quer nada elaborado e, principalmente, não quer ser educado. Ninguém vai no cinema para aprender alguma coisa. Não, se for para aprender, você vai na sala de aula, vai em outro lugar. No cinema, você quer se divertir, pô. Enfim, é isso daí. Parece interessante o filme. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.